Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo que quero falar com você Me desculpe aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, peino, sou eu Se o coração ainda é meu Se tu ainda não percebeu Quero ouvir, vai! Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto